Tô tentando lembrar aqui como é que começa a live. Ah, sim. Olá, pessoas extraordinárias. Chega, chega, parou aqui de fazer, pronto. Olá, pessoas extraordinárias. Tá começando... Vem me casar, vem me casar. Isso. Tá bagunçado? E agora? Chegou. Chegou? Olá, pessoas extraordinárias. Tá começando agora a sua livezinha. A internet estabilizou um pouquinho. Então a gente vai tentar voltar a jogar. Vamos ver se o jogo consegue ser capturado. Como é que tá? Como é que tá? Apareceu, apareceu. Apareceu. Olha, só olhar, só. Bom, tá que mandar, né? Gente, vamos testar o Valorant. Como todo mundo sabe, a ProPlayer daqui da casa é a Purple. E eu pensei, poxa, mas eu não sei jogar, né? Então, por que não? A base ainda tá em manutenção. Tenta pular e rastejar até aquela arma ali. Ok. Né? A palavra ProPlayer do jogo, aí eu pensei, poxa, é... Por que que eu não tento, né, buscar uma humilhação? Não é? Então, bora, vou tentar. Ó, eu tenho que segurar pra ficar agarçadozinho. Agora atira naquele alvo voador. Nesse? Errei. A precisão é essencial. Ah, tá. Então tem que parar antes de atirar. Experimenta com os robôs. Depois que você funciona. Diabo. Eita! Diabo, ué. Os caras são grossos, né? Eita. Vai, vai, vai. Vamos lá, gente. Mais três. Se posicione pra só enfrentar um por vez. Você pode olhar pela mira pra ver mais de perto. Ah, a mira fica, né? Eu não preciso segurar a mira. Hum... Interessante. Ué, tem três? Ah, tá. Ah, tchururú. Ok. E agora eu vou pra cá, né? Tá. O próximo robô não pode te ver, mas pode te ouvir. Anda devagar pra ele não detectar seus passos. E pega ele de surpresa. É o que a Popo chama de... De... De Nacocô, né? Hum, entendi, safado. Bom trabalho. Ah, entendi. Vamos testar armas diferentes nesses alvos. Tá. Geralmente você tem que pensar bem nas armas e habilidades que vai comprar. Isso, fala comigo. Mas pode ficar à vontade agora. Uhum. Tá. Ah... Pegar o que a Popo gosta de jogar. A Vandal. Pronto. Pegar a Vandal. E agora o moço? Eu tenho que comprar mais coisa? Hum... Aproveita pra ver as configurações. Ajusta a sensibilidade da mira. Dá uma olhada nos atalhos. Deixa tudo como você gosta. Ah, isso é bobagem. A gente vai testando aqui, vai jogando e vai aprendendo. Não, gente. Né? Ah... Aqui é pra fazer o quê? Pressionar B pra abrir o arsenal. É nele que você compra armas diferentes e habilidades de cada rodada. Ah, eu tenho que comprar habilidade também. É assim que a Popo eu jogo. Ok. Ok. Acabou, não foi? Pronto. Ué, eu já apertei bem. Já comprei o arsenal. Pra fazer o quê agora? Ah, vou continuar. Vamos aqui. Recarrega. Ah, aqui é o salão de treinamento que eu achei. Vamos testar a sua precisão. Você derrota esses robôs com um tiro na cabeça. Tiros no corpo causam menos dano e na perna menos ainda. Eles vão sumir rapidamente. Então veja quantos consegue acertar antes que o tempo acabe. Diabo. Ah! Ah! A Popo tá falando pra eu chamar ela de panda. Não sei por quê. Ah, aqui. Eles aparecem muito rápido. Ah! Agora tá mais rápido. Diabo. Pô, aquele não foi. Nem esse. Brincadeira. Beleza. Agora rastreia aquele ponto. Onde? Eu te levo pro teleportador. Tá. Vamos treinar o uso das habilidades. Acho que era aqui no computador. Elas fazem muita diferença pra eu deixar a batalha favorável. Uh! Bora lá. O Popo deve tá achando isso muito engraçado. E ver jogando desse jeito. Bora lá. Cada agente tem habilidades únicas. Atira naquela parede pra ver o que o seu arco faz. Localizando. Olha quem apareceu. Usa as informações pra eliminar um por um. Ali tem um dispositivo chamado Spike. É assim que o inimigo rouba a nossa radianina. Os atacantes tentam plantar a Spike em ponto-chave enquanto os defensores tentam impedir. Leva a Spike pra plantar na área em destaque. Ok. Chegar na cocó. Ok, a Pau me ensinou que tem que chegar na cocó. Olhei, fatiou, passou. Ok. Segura e quatro. Pra plantar a Spike. Plantei, plantei. Depois que os atacantes plantarem a Spike, os defensores vão tentar desarmar. Olha, eu vou mandar uns robôs. Toma cobertura na casa de barcos aí atrás e defende a Spike. Lembra de usar as habilidades pra ganhar vantagem. Dispara sua flecha sonar nos alvos na parede. Eu sou o caçador. Ué. Ah, pra lançar nessa parede? Peraí, como é que é a X? Eu sou o caçador. É isso mesmo? Eu acho que eu não sei jogar, gente. Não é pra jogar na parede. Não, a gente não tá entendendo. Ah! Maravilha. É só isso. Você sempre pode voltar no estande pra treinar outras armas e habilidades. Eu usei mais. Quando quiser, a linha de frente te aguarda. Boas vindas, a Valorant. Ok, né? Bora! Bora jogar, bora jogar. Isso aqui tá em escuro, né? Ah, deixa eu botar assim. Acho que é melhor abrir. Ah! Revelação, Gecko. Vamos lá, vamos lá. Ah, esse é o Gecko, né? Que chegou agora. Deixa eu só abrir aqui, gente. Porque fica escuro. Vocês não conseguem me ver direito. Ah, eu tenho que ver se não tá super exposto, né? Agora? Acho que tá bom agora. Tá. Vamos jogar. Vamos jogar. Tudo começa com você. Tá bom, tá bom. Chat de voz em grupo. Ligado ou desligado? Como é que funciona isso? Pressionar pra falar. É bom, né? Pressionar pra falar. Tecla de aperte pra falar é U. Um meio longe, né? Escolha a tecla. Ah, é porque dá pra fazer no mouse, né? Pronto. Coloquei no mouse. Tá, acho de voz da equipe. Pressionar pra falar de voz da equipe. Qual é a diferença? Vou botar a mesma tecla, não? Polegado do mouse e polegado do mouse 2. Tá bom. Acho que é assim. Bora ver. Partida encontrada. Eita, já? Um é a equipe. O outro é se você tiver em um grupo fechado. Ah, entendi. Ah, não. É sem classificação? Poxa. Hum. Escolher bonequinhos. Vamos lá. Tem a jet, né? Mas o cara já escolheu a jet. Tem o phoenix. Ele é duelista. Tem o brimstone, que ele é controlador. O sova, que é o iniciador. E tem a sede. Que é a curadora. Ah, amor. Eu coloquei sem, né? Qual a diferença, gente? Eu acho que eu vou tentar... Ó, eu já vi a poupa jogando de sede. Escolha brim? Não, escolha brim? Tá. Por que, amor? Por que o quê? Você vai ser ruim. Por quê? Porque a fita de cadeira é difícil. Você vai precisar. Ah, o brim... O brim precisa de mais experiência, né? Pra jogar. Tá bom. Bora, gente. Bota aí, tá? Hum. Não tem que falar com o grupo, né? Olha lá, assim, né? Como é que é? Tem que segurar. Peraí, como é que funciona? Deixa começar a partilha que eu falo com o pessoal. Hum. Ó, pipoquinha de OP. Preocupante. Só operator. Meu Deus. Operator, pra quem não sabe, é aquela... Aquela... Como é que se chama? O pessoal deve estar desesperado do meu grupo. Porque eu sou o único nível 1 daqui do jogo. Ah, velho. Muito bom. Coitado, pessoal. Eu acho que o jogo não quer começar, não. Velho. Eu tô preocupado com como é que o pessoal deve estar achando, né? Onde é que o pessoal se meteu? Né? Tem como não jogar, cara? Como é que é? Não tem, né? Tô preocupado com o meu time. Porque o meu time tem eu. Essa é a minha preocupação maior. Bom, pelo menos a gente vai estar atacando, né? Então tá tudo bem. Tu é homem. Vai ser suave. A NAPOPO tá falando que eu sendo homem, sendo nível 1, tá ótimo, né? O problema é que se eu fosse mulher. É, né, amor? Esse mundo dos games, vou te falar. Inclusive, nas coisas que a gente... Tanto eu quanto a NAPOPO, né? A gente joga, a gente faz streaming também, a gente faz live. Justamente é pra buscar uma comunidade de games mais inclusiva. Porque a gente não acredita em que o preconceito ele vai levar a algum lugar. Somente há lugares ruins, na realidade. Ah... Tem jeitos melhores de sobreviver do que esse. Nossa, tem razão. Pobre de mim. Como poderei me redimir? Ok, né? Bom dia, gente. Digo, é boa tarde, né? Boa tarde, gente. Eu só sei dar tiro. Como é que joga esse jogo? Tá. Ah, virei, ó. Então, dois aqui, três aqui, tá. E um aqui. Ah, eu tenho que comprar poder, né? É bom. Os meus amiguinhos devem estar esperando que eu faça isso, inclusive. Tá, então tem o C da bolinha, né? Tem o E, que é da cura. E o Q, que é... Já? Caraca! Bom dia. Cuidado, galera. Bem ali. Conto com vocês. São quatro contra dois. Vocês têm capacidade. Bem ali. Como é que tá aqui? Opa. Uma parede. Beleza. Acho que eu deveria ter colocado ranqueada, né? Pra ser mais justo com a galera. Vou botar pra cá, tá? Boa. 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 Ah, quase. Pena. Eu não posso ir ranqueada, só nível 20. Eita. Tá. Vamos comprar coisa, né? A gente tem 2.200. Já tô cheio, já tô cheio. Eu posso pegar um escudo pesado. Ou escudo leve, né? Porque é mais barato. E... Um espectro. Só pra ter um... Só pra ter um... Só pra ter um... O que é mais barato. Cortando a visão. Recarregando. Hum. Incerno. Inimigo no C. Boa. Fui muito bem, gente. Resta um inimigo. O que já foi? É pra destruir tudo isso? Não. O que é que precisa de cura? Cura você. Pronto. Pronto. Maravilha, gente. Ok. Foi até ok, né? Dessa vez... Ah, como é que compra mesmo? É B, né? Pronto. Como é que compra? Orb da lentidão, que eu usei errado. Pra variar. Oi. Por que, amor? Tô fazendo isso errado. Tá bom, vá. Tá bom. Como? Peraí. Já tá na partida, amor. Ele tá fazendo o que? Ah, pra... Ô, moça. Ai, caramba. Vamos ver, vamos ver. Descorte. O povo tá passando mal, gente. Você me liga aí, mo. Pegar um escudo pesado. Pegar a vanda da purple. Ah, moça. Já? Arma aqui. Recarregando. Recarregando. Ah, não. Quase. Vamos ver. A povo tá me chamando. Cadê a purple? Cadê? Como é que liga pra purple? Não, valeu. Como é que liga, gente? Esse jogo? Caixa de entrada. Inicia a chamada de voz. Pronto. Tô ligando pra pôr. Tá me ouvindo? Tô. Tá. A gente tem um problema, porque eu vou ver com o delay, né? Uhum. Eu não sei se você ajuda muito não, mo. Faz o seguinte, meu amor. Morreu? Já, já morri. Tem um tempo. Hein, meu amor? Você já morreu? Já. Agora vai começar a dar uma partilha. Vai pro Discord. Clique em compartilhar a tela e compartilha o Valorant pra mim. Hum... Tela. Compartilhar a tela. Compartilha o Valorant. Hum... Não tá aparecendo o Valorant aqui. Compartilha a tela então pra mim toda. Eu não comprei nada. Pronto. Agora... Desativado. Não tem nada não. Poxa, atirei sem querer. Tem uma arma em pegar. É... Fica com a Wanda na mão. Isso. A Wanda é o Montep. O que é isso? O que é isso? O que é o Valorant? Isso significa que você vai dar um clique no mouse e parar. Um clique e parar. Um clique e parar. Uhum. Você não vai apertar e segurar. Sim. Ela não é uma macarradora. Eu acho que é melhor você pegar a Fenton. Não, não é um ínimo. Eu acho que é melhor você pegar a Fenton. Pronto, tá bom. A Wanda é mais difícil de controlar. Uhum. Eita, mal. Outra coisa. Hum. As suas habilidades... A sua habilidade do Q. É um slow. Um slow. É um orb que você joga no chão. Isso. Compre a arma. Compre a Fenton agora. Fenton. Já comprou o escudo, não foi? Isso. Já comprou o escudo. Pronto, sai daí. Agora, o C é uma barreira. Essa barreira aperta o C, mas não clica no mouse. Só aperta C. Uhum. Pronto, tá vendo essa mão ficar no chão? Sim. É onde a barreira vai ficar. O Qzinho... O Q... Não faz barreira nenhuma. Não faz barreira nenhuma. Aperta o Q. O Q. É o do slow. Joga esse slow. Isso. Joga esse slow nessa entrada da direita. Da direita. O Q. Joga lá na frente. Isso. Pronto. Entra aí. No chio, no chio. Sem correr, sem correr. Não abre a mira. Não co... Ele pediu cura. Tudo bem. Mas ele pediu errado. Mas com o tempo você vai aprender a diferenciar. Pronto. Agora volta lá. Volta lá junto com o seu time. Junto com o seu time. Aí não. Entra no bomb. Junto com o seu time. Tem uma porta chica. Traz vida. Último jogador vivo. Eita. É, não deu. Pelo menos dessa vez eu consegui curar alguém. Eu não tava conseguindo. Ah, meus coitados do meu time, gente. Cadê? Abre o discorde aí pra mim. Cuida o que eu vou. Abre. Fecha essa transmissão. Vou poupar. Vai, tá aqui. Pronto. Clica em presente. Espera aí. Aqui? Aqui, calma. Licença. Ah, tá. Bom. Agora você muda pra poupar. Tá. Inimigo no C. Aqui. Droga. Dizia, achou um alvo. Inimigo no C. Inimigo no C. Decarregando. Lata. Mata em Spike. Tente eliminar. Tomei do lado. Acho o CS mais fácil. Não vai fácil porque eu não tenho habilidade. A internet tá bem ruim. No jubi-fi tá péssimo. É, não? Tudo bem. Mas por enquanto, né? A arma que você pede é pra pegar Phantom. É, por enquanto. Enquanto você ainda não aprendeu a tirar direito. Tá. Eu vou ter que fechar a live, tá bom. Porque senão eu não tenho como te acompanhar. Tudo bem. A internet tá ruim. Uhum. Pronto. Aperta B. Você tem quanto de dinheiro? Já acabou o meu dinheiro. Você gastou tudo? Já. Depois eu te ensino sobre economia. Aí não. Você não vai gastar isso agora. Tá. Pega a arma. Pronto. Você vai jogar onde eu tinha te mostrado. Ele lembra? Aqui, né? O quê? Ai. Você jogou pro seu... Foi nada. Foi boa. Foi boa. Tem op aí. Não dá cara aí. Não dá cara aí. Não dá cara aí. Não dá cara aí. É, me batindo na parede. Boa. Ah, achei você. Eles não estão prontos. Esse cara sabe jogar. Deixa eu aguentar meu valor. Minha sensibilidade, né? Uma sensibilidade boa é porque é pôr. É. Ele tá pouco sensível. Minha sensibilidade é o seu DPI. Aumenta o DPI no mouse. Tem duas setinhas no mouse. Aperta pra cima. Sai daí. Aperta no mouse. Hum. É, eu não sei. Agora mexe aí. Onde tem o scroll, tem dois botões. Sim. Ah, eu aumentei. Pra cima e pra baixo. Aperta o pra cima. Aumentei. Pronto. Eu tenho que comprar coisa, né? Peraí, você tem quanto de dinheiro? Não compra tudo, não. Compra tudo, não. Vamos nessa. Agora você vai comprar meio escudo. Hum. E você vai de eco. Você não vai comprar nada. Morreu. Pega a arma da reina. F, F, F. Pronto. F, F, F. Puxa a arma. Pronto. Checa o canto. Esquerda, primeiro. Você não checou. Tudo bem. Entre. Pogos. Eu tô afundando o time aqui, gente. Coitado do time. Nada, Sinclaz. Eles que se virem. Último jogador aqui. Ah, gente. Deu a pena uma pasta neia. Deu a pena. Eu tô da boa, hein? Beleza, rapaziada. Bora. Bora de novo. F5. Aperta F5. Aperta F5. Apertei. Vitória dos Defensores. Você se rendeu. No início, é melhor você ir frenético e não Sinclaz. Certo. Vou fazer isso, então. Porque o frenético é mais rápido, é mais dinâmico. Você vai conseguir testar mais personagem. Agora, ali na sua barra de cima, tem um simbolozinho com chapéu. Agente. Pronto. Você precisa ativar contrato de agente. Sim. No início, vamos ver a gente simples de jogar. O Kayle, o robôzinho. Kayle é esse aqui, né? Isso. Ele é fácil de jogar. Eu acho que seria uma boa. Ele cega, tá com uma faquinha e uma granada. Não tem muito mistério. Sim. Eu acho que ativa o contrato. Habilite agentes ali. Clica ali na esquerda. Habilite agente. Hum. Pronto. Ah, eu já tô com ele agora. Joga pra habilitar. Eu faço o que? Tá, bota. Bota pro lado. Pronto. Ah, tá. Primeiro você tem que fazer essas missões. Eu não sabia disso não. Tá, beleza. Sai daí e vai jogar. Clica em frenético. Jogar frenético. Pronto. Pronto. Ah, é só começar, né? Uhum. Tá. Ok. Partida encontrada. Ah lá, você me é coach, viu? Uhum. Você me é coach. Você vai sentir exatamente que o pessoal... O que... Escolhe o Phoenix ou o Solva. Um dos dois. Ué, mas você não habilita o Kayle? Não, você ainda não habilita o Kayle. Você tá fazendo o contrato dele. Você precisa ganhar. Ah. Ah. Ó, pega o Solva. Eu acho que o Solva vai ser mais sua cara. Ah, eu já fechei, irmão. Ah, tudo bem. Tem pra falar, não. Esse aí, a habilidade dele, o C, vai subir a barreira de fogo. Esse seu fogo dá dano nos amigos. Hum. Então, cuidado. Tá. O seu Q é uma bang. Vai cegar. Tem que ter cuidado também. Só que o seu Q, quando você lança, ele faz uma curva. Espera aí. Esse Q faz um bang nos meus amigos também e não somente nos inimigos. Faz em todo mundo. Isso. E você também. É um flash bang do C.S. Ok. Só que ele faz uma curva. Quando você tem que lançar atrás da parede. Tá. Se você fica, você tá atrás da parede, aí você vai virar pra frente, tipo, na outra direção. Ok. Vai apertar o Q e aí ele vai mostrar que vai fazer uma curva. Alguém desistiu. Foi? Uhum. Deixa, já tá na fita. Pronto. Pronto. Partida encontrada. Então, eu vou pegar o Sova, então. Pega o Sova. Isso. Pega o Sova. O Sova é mais... O que você pega? Não tem isso. Mas eu me sinto mesmo assim, sabe? Eu tô indo num tiroteio com arco e flecha, velho. Sova. Pronto. Me parece errado. Confirma. Confirma logo. Antes que eu me pegue. Você tem poucos alíteis. Não. Vou encontrar-los. Tá. Info. Ah, nascido no eterno inverno. Ah, ele é russo. Entendi. Uhum. Tá. Ah, iniciadores. Ok. Iniciadores iniciam. Ok. Drone coruja. Equipe um drone coruja. Dispare para adicionar e pilotá-lo. Enquanto pilota, dispare para atirar um dardo marcador. Eles revelam a localização de quaisquer jogadores atingidos. Que? Flecha de choque. É aquela flecha do tutorial, né? Que quando bate na parede, ela faz um sonar. Não. Aí é o spot. O spot é o E. O Q. Ah. A flecha de choque. Se você atirar o seu Q no inimigo, ele dá dano. Mas se você atirar e bater no amigo, também dá dano. Então você tem que ter um má cuidado. Sim. Para você não botar no... Essa flecha aqui, ela faz... Ela ricocheteia? Se você apertar o botão direito. Ah, tá. Se você não apertar o botão direito, ela não vai ricochetear. Ela só vai bater e explodir. Entendi. O spot é a mesma coisa. Se você quiser... Por exemplo, você pode dar dois cliques para ter dois... Dois ricocheteios, entendeu? Tá. Ricocheteios. Quase que não sei a palavra. Se você quiser um só, clique. Dois cliques. É o máximo que você pode botar. De novo, alguém não escolheu. É, ninguém quer jogar com nível 1. Eles nem sabem o seu nível, amor. É, mas quando eles souberem, eles vão se arrepender. Bastida encontrada. Quando eles... Porra, é o único dia da semana que eu posso jogar. Sábado de tarde. O cara com o cara nível 1 começou a jogar agora, criou a conta agora. Mas é, amor. Não liga para isso, porque é sem classe. Quem estiver reclamando aí, você manda se lascar. É sem classe. Vou escrever assim, inclusive. Minha esposa mandou se lascar. Exatamente. Pode mandar. Ok. Certo. Então, apertando o quê? Segurando com o botão direito, eu vou dar de... Não, segurando não. Segurando não. Ah, só clicando. Dá um clique, um rico chateio. Dois cliques, dois. Você vai lançar ele com o botão direito. Com... Clicando normal. Tá. Não é com o botão direito. Tá. Ok. Aí, agora foi. Binde! Binde. Também. Bora lá. Super animado em perder. Pode dar-lhe. O que foi, meu amor? Achei engraçado, não sei. Super animado para perder. Mas é só no início. No início é meio confuso mesmo. Aham. Certo, tá bom. Ó, essa aqui, o joy aqui é pro player. Tá jogando aí, tá na Twitch, ó. Botou o próprio nome. E essa raise também. E eu tô aí, nível 1. Delícia. Não, amor. Quando tá raise e killjoy é porque o nome tá anônimo. Então, é isso. Ah. Provavelmente o pessoal que tá streamando. Não necessariamente. Às vezes é mulher, sabia? Pra que o pessoal não saiba que é mulher. Pra jogar mais em paz. Uhum. Ok. É um jogo que demora pra carregar, não é, amor? É porque a internet tá ruim. É. Ah, entendi. Achei que era que nem Dark Souls. Isso bem que Dark Souls é rápido. No nosso PC é rápido. No meu notebook não era não. No notebook ele sofreu um pouquinho, mas... Mas, Deus o tenha. Meu reflexo está aqui. Tá. Como comprar coisas. Calma. 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 Você tá atacando, certo? Tô. Você vai pegar a flecha... Uma flecha de choque. Peguei. Essa... Flecha de choque é essa, né? Peguei. Pronto. E você vai pegar uma Ghost. A arma que tá na esquerda ali. Por quê? Porque é melhor. Ela é melhor? Agora você vai pegar... Você vai pegar outra flecha de choque. Pega outra flecha de choque. Eu queria... Eu tô com o seu enxergar aqui pra um... Pronto. Suave. Eu faço o quê? Agora eu vou pra esquerda ou pra direita, né? Agora você vai junto do seu time. Se o seu time tá aí, você vai aí. Aí... Não. Volta. Olha pra lá. Seu time tá aí. Tá vendo aquela parede ali na frente? Hum. Aperta seu é. Meu é? Me joga na porta. Na entrada. Revelando área. Ó, eu peguei um. Ó, tem um na sua direita. Esquerda. Ai, droga. Não foi. Tinha um, dois. Inimigo no lado do defensor. Amor, eu não vou poder ficar mais muito... Não, mamor. Vai lá. Vai, moça. Já entendi o passo. Já sei perder. Tá, de boa. Obrigadão, mamor. De boa. Fique pegando o sovo aqui. Eu acho que é mais simples pra você no início. Tá bom. Tá? É... Sorrita, posso mais? A sua economia sempre te atende. Se você tiver sempre atende o seu enxergo. Sou a última coisa que eles... Atentos pra... Sortudos. Que a sua... Só no próximo round você não tenha menos de 4 mil. Hum. Ah, nesse modo não. Esse modo você pode gastar, porque esse modo é rápido. Tá. Mas não sem class. Uhum. Tá? Tá. No segundo round, nunca compre escudo cheio no sem class. Ah, é? É. Porque é escudo cheio. Agora eu tô indo, tá? Tá bom, mamor. Vou deixar a live no último. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Acho que eu vou usar errado. Não está pronto. Spike no chão. B. Tem um spike. Muito pronto. Colocando... Opa! Ah, morri. Corre. Corre, moça. Ah, moça. A outra tá aqui. Eita. Só veneno nenhum. Tá nervosa. Ah, entendi. Agora como é que funciona. Então naquela hora foi isso. Vai plantar aberto? Ah. Tá. Ah. Comprar fento, né? E pronto. Isso aqui é o quê? Bulldog. Não, minha esposa mandou pegar fento. Vamos tomar tudo deles. Vamos tomar tudo deles. Oh, matei alguém. Legal. Que vergonha. Matei outro. Pronta. Lá vai, cara. Último jogador vivo. Oiê, monstro a solta. Ah, droga. Pronta. Ah. Quase. Valeu, mamu. Dessa vez vai ter dois. Pronta uma rodada antes da troca. Eita, já? Pronta o saco depois disso. Vamos gastar. Ah, bora. Recarregando. Ok, vamo lá. Tchururu. Cadê minha esteve? Ah. Tá pra cá, né? Vambora. Hora do teste prático. Não resista. Inimigo, não há. Localizando. Ah, quase. Pelo menos serviço escuto pra alguém. Vai, amiguinhos. Boa. Não, a gente não tem computador. Roda nada. Roda não. Ah, tem dois reais. Ok, né? Ok. Explode. 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 Ah. Deixa eu te contar. Ah. A Spike leva quatro segundos pra você arrumar ela. Troca de lados. Tá. E quando formar, é só passar pelos campos de lentidão e vai formando um ciclo, né? No ciclo. Quando esse ciclo fechar, não dá mais tempo. Mas se esse ciclo ainda não estiver fechado, dá tempo. É demais. Uhum. Colocando vigia. É muita informação. É demais. E não tem ninguém lá, né? Delícia. Não tem ninguém lá, né? Ai, caramba. Ai, caramba. Ai. Levetinho. Spike no chão. Fico no ar. Por que a moça não matou a? Spike no chão. Vai. Não é nada. Vai, vai, vai. Ah, quase. Vamos lá, vamos lá. Próximo. Eita, já? Marra já? Vou pegar um escudo pesado. Vamos ver como é começar com o Snipe. Vamos ver como é começar com o Snipe. Calma, somos bons o bastante para vencer. Torreta postos. Uma galera no ar. Bota a cabeça. Spike plantada. Último jogador vivo. Já? Ah, quase. Vitória dos atacantes. Ok. Vou ficar treinando. Como é que se escreve? Nem sei. Valeu, pessoal. Ok, né? Pessoal jogando com nível 1. É isso mesmo. Reina. Como é que eu fui? 4 barra 6. 4 é motes, né? Hã? O que é isso? É do Serasa? Ah, tá. Então tem uma... Partida encontrada. Pelo que a Pampo tá me falando, eu fui negativado. Então meu Serasa, vai chegar minha conta. Vai chegar um boleto aí. Desagradável. Só fui jogar Valorant. Um jogo free to play. Vai chegar a conta do Serasa. É free to stress, né, meu amor? Tá, pegar a sova. Sova. Minha mãe falava sova. Não é sova. Não tava o quê? Porque minha mãe ia falar o nome do... Não ia falar errado? Você tá falando que minha mãe tá falando errado? É sova o nome. Eu lembro quando ela... Entendeu? Era com a Havaiana, na verdade. Vamos lá. Traumas de infância. Vamos deixar a galera desesperada. Do meu time, é claro. Porque eles estão jogando com a gente nível 1. Mas quem mandou ligar Valorant hoje? Ninguém mandou. Eu dei um head e a pão ficou felizona. Foi engraçado. Eu dei um head e a pão fica Ok, tô pronto, tô pronto Simbora, simbora Pô, que arte bonitinha, né? Como se fosse uma arte de quadrilha Essa do X-Wolf X Ok Lula Peludo Ok Moitinha 2311p Bons nomes, bons nomes Eu gostei do Lula Peludo Ok Nesse exato momento a porra tá contando pros amigos que Eu tô jogando Valorant Online E que ela deu risada e disse sem comentários Essa é minha esposa, gente Casei com ela Bora lá, bora lá Vamos lá, comprar uma flecha de choque Como é que é? Como falou Vamos comprar uma ghost E outra flecha de choque Ok Vou dar tiro Bora A gente tá atacando, tá defendendo Eu tô com Sky Não, peraí, peraí Não quero spike não, peraí Não, gente, peraí Toma spike aqui, peraí É Vocês que jogam melhor aí Vocês tem cara que joga melhor Toma, toma Pronto Pronto Vai, Sage Então foi você Recarregando Localizando Porta spike morreu 98 Spike no chão B Ah, quase Lá vai Falcão Peguei Spike comigo Boa Ah Toma Eu parei de transmitir no Discord Peraí, eu tô antes de sair do Discord É por isso que eu tô perdendo Porque o Discord tá aberto, gente Ah, cadê B? Cadê? Eu tô com 2.400, né? Hum, acho que eu vou pegar Fazer isso aqui, né? Eu deveria ter feito exatas Porque eu ia saber Como é que fazer conta Eu vou achá-los Bora Metei flechinha Oi Eita, bloqueei minha visão É, não localizei ninguém Negócio mal Não se mete comigo Vou ficar aqui, ó Na cocó Tem alguém Eita, morri Tem gente aqui atrás Tem gente voltando Alguém do lado do defensor Resta um inimigo Oh, só? Aê, ganhamos Hehehe Ih, que legal Ok, não foi pra eu vir a casa Mas tudo bem Ah Vou pegar o drone Quero testar esse drone Testar esse drone A prova disso Que era pra eu comprar Essa arma aqui mesmo Que eu tô usando Porque é arma de noob Então bora lá Bora, gente Como será que é bom De usar essa arma, né? Isso é o quê? Boa Boa Localizando Eita, tem gente aqui Inimigo 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 Não há Passa a faca Passa a faca Passa a um inimigo Durma bem Lá vai, faltou Peguei Valeu, me segou também Obrigado Olha, um OP Vou pegar Oh, rapaz Quase eu morri Quase que eu morro Quase que eu morro Ah, eu tenho que comprar coisa Flash de choque Como é que volta a minha arma Essa Vamos lá Tô de olhos abertos também Vamos, amiguinhos Não, assim Isso Cuidado com os olhos Lá vai, falcão Parede erguida Vai plantada Ultimente pronta Zorra Ae, ganhamos Não por minha causa Tudo bem Tá Troca de lado Ih, já trocou de lado Poxa, véi Só porque eu tava lendo Já sobrevivia muito mais Do que imagino Uh Ok Pegar gosto, né Que eu tô arrumando Pegar gosto Agora eu ataco ou defendo Ataco Defendo Não, não sei Ó, tem gente no B Eu vou pro A É só achar fraqueza E ir pra cima Lá vai, falcão Revelando área Entra no B Eita, tá no B Opa, ganhamos Ok, vamos lá A pau vai deixar Ah, pedi pra pegar a Vandal, né Vandal Tchururu 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 Ó, tem dois lá Eu vou ficar aqui Mandou bem Agora não estraga Revelando área Encontrei Encontrei um Que isso, hein Sensei Me matou, pai Não está pronto Boa Boa Será que eu mato de alguém? Eu não lembro se eu mato de alguém Eu acho que eu não mato de ninguém Eu acho que eu não mato de ninguém Cadê? Mas eu morri uma vez Mais dois suportes É Use suas habilidades Compre escudos Ok Partida encontrada Bora outra Esse jogo até que é divertido É até que divertido, gente Tá Vamos pegar a sova de novo Eita Isso é É muito edge É muito edge Muito edge Talvez eu fique só jogando Valorant Hoje Acho que não vou nem jogar o Pokémon Pokémon Ainda tem bastante No canal E eu não subi a última live Do Pokémon também Acho que eu vou subir essa Para Acho que fica legal Para o pessoal assistir Hoje de noite Hoje é sábado Para quem não está sabendo Vamos lá Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou subir essa live A gente não está com A gente tem bastante live de Pokémon E eu não upei A live da semana passada de Pokémon Porque a internet está Uma pocaria já no sábado Provavelmente o que aconteceu Foi que O Problema de Backbone Que aconteceu A partir da partida De um cabro de fibra ótica Submarino Já estava dando problema No sábado Então a minha live Caiu diversas vezes no sábado Diversas vezes E para quem está assistindo No YouTube É ruim Mesmo É ruim Tá Vamos jogar a consola Outro nível 2 Uh Passei para o nível 2 Cara Que legal A pessoa está no nível 39 Outra está no 48 É Rapaz Não Vamos pegar um escudo leve Mesmo Vou pegar essa aqui Porque eu achei bonitinha Aqui é Com mais de um tiro Agora eu defendo Ih rapaz Não tem ninguém com a outra Ah tá Alguém tem skin de frenzy Você tem jet Skin de frenzy Não Tem Não Eu sei jet Localizando Não tem ninguém com a outra Não tem ninguém com a outra Mas não, eu vou lá. Caraca. Susto. Ah, morri também. Boa, vai, vai. Isso, boa, Luip. Ito. Boa, pessoal. Professor o quê? É, né, amor? Acho que eu vou pegar... Não vai todo mundo B, não, cacete. Vem pelo menos um comigo, A. Acho que eu vou tentar... Espectre. Ah, não, vou na outra peça do Charo. Ah, o cara me chamou aqui. Tá bom, tô indo. Avisei. Ah! Vários inimigos B. Revelando Arya. Inimigo B. Spike plantado. Último jogador vivo. Ai, caraca. Ah, filha. Tá uma boa. Boa. Ah, eu tentei fazer que nem no Fortnite. Pular com a escopeta. Foi mal, pessoal. Eu tava fazendo que nem no Fortnite, porque a gente pula com a escopeta. Desculpa. Tremedeira, atrapalha a mira. Tá suave. Eu comecei a jogar agora. Muito legal esse jogo. Chururu, vamos pra cá. Ó, play do Charo, lá. Põe segura, Jete. Afastem eles. Tá, vamos tentar localizar. Lá vai o Falcão. Localizando. Ninguém por aqui. Ah, quase. Bortolato, Luípe. Isso, sobraram dois. Quatro contra dois. Tá bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Ixi, já? Não poupa nada. Tem que usar tudo agora. Preciso de uma arma. Preciso de uma arma. Já deu? Pronto. Acho que eu vou... Com a Vandal, né? A Vandal que a Puffo gosta. Vou achá-los. Ih, tem que ir no outro. Vou achá-los. Vou achá-los. É melhor fugir. Tá vendo a área. Opa, eu deixá-lo. Ai, não? Sem chance. Eu sou o caçador. Vencemos? Aê, galera! Legal. É a gosto, né? Pronto, bora. Vamos por onde, gente? Bora aonde, gente? No A? Vai todo mundo B, eu vou A aqui, só pra ver se eles estão aqui. Ah, ok. Então bora. B fica... Ah, B aqui. Peraí, não bota o carão aqui não, eu vou jogar o clone pra ver se eles vão atirar. Tá bom. Esse jogo é legal, as pessoas conversam. Eita, marcou um alo aqui atrás, não foi? Eita. Alguém fica no bom. Ah, aqui o Joy tá aqui na A. Ela deve ter ido pelo corredor agora. Ah, você foi o meu último, parabéns. Oh, tem uma frenzy, né? Beleza. Sonhos são peculiares. Um leve desvio e tudo fica sombrio. Tchururu. Oh, Jet, você tem skin de Judge? Vou pegar o drone, né? Vamos ver o que o drone faz. Oh, por que que eu não consigo abrir aqui a opção de comprar skin, né? O bagulho. Tá. Fica carregando, carregando e não abre. Poxa, já? Poxa, já? Encerrei. Inimigo no B. Eita, aqui. Essa é um inimigo. Já foram três. Planta, caralho. É eu que to com a Spike, foi mal. Vai de plantada. Um de pronta. Ela tá aqui na... Onde eu morri? Vou tentar ir por trás. Você deveria fugir. Ah, matou o... Véi, foi mal. Eu não sabia que você podia morrer. Não, fica suave. Foi mal mesmo, véi. Se o placar estivesse ao contrário, ele ia estar puto contigo. Desculpa qualquer coisa, véi. Não, fica suave, carrega. Olha aí, Scar. Olha aí, Scar. Foder vocês. Não vai faltar. Tem gente aqui, né? Inimigo no B. Aliás, plantando. Pronto. Excel. Resta um inimigo. Boa. 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 Ok. É um jogo divertido, gente. Para jogar com a família. Oh, meu amor. Eu fui MVP. Eu fui MVP. Eu não acredito. Vem. Matei seis. Vem, que cagada. Ah, spray, ok. Eu quero jogar. Vem, que engraçado, véi. Matei o meu amiguinho. Ah, vou pegar o sovo de novo. Eu queria aprender a usar esse drone, véi. Equipe um drone e coruja. Dispare para acionar pilotá-lo. Enquanto pilota, dispare para atirar um dardo marcador. Eles revelam a localização de quaisquer jogadores atingidos, certo? Né? Flecha de choque. Eu matei o meu amiguinho. Uma equipe, um arco. Com uma flecha de choque. Dispare para lançar a flecha que explode ao impacto. Causando dano aos jogadores próximos. Segura o disparo para acender o alcance do projétil. Usa o disparo alternativo para adicionar até dois ricochetes à flecha. O chargador que eu estou usando direto é o furo do caçador. Equipe um arco com três esparos de longo alcance. Que perfuram paredes no... Esparo para tirar um raio de energia diante de sova, causando dano e revelando a localização. Vai receber até mais duas vezes o quanto o cronômetro da habilidade estiver atingido. Vamos ver se dessa vez eu consigo. Tô aqui em nível 2 ainda. Tá. Enem de exatas. A lenda de Aang. Não sei o que colocar aqui. Killjoy. Jonatas, o live. Maureen Corrector. Maureen Corretor. Hum, RDG. Hoffel. Acho que é isso. PLN sei lá. Ok. Tá bom. Vamos jogar, vamos jogar. E vamos ver como é que a gente faz. Acho que a poupa já desbloqueou todo mundo aqui nesse jogo. Eu acho. Eu acho. Uma coisa que eu posso fazer é isso, né? Quando estiver entre partidas assim, é de colocar um add. Porque quando estiver bem no meio da partida, não vai parar. Sem complicação, falou? É entrar lá, arrebentar eles e cair fora. Pega a rocha. Pronto. A gente... Defende, né? Tá. Defender, vamos defender. Onde é que o pessoal explode aqui? Vai falar. Vai falar. Revelando área. Inimigo não tem. Tem gente no ar. Na busca. Morri. 90. No. Qual o nome desse bicho novo? Desse novo aqui. Minus 1. Olha aqui. É 3x3 ainda, né? Ué? Que... Quase. Uma galera no ar. Na nada! Spike plantada. Pegada pelas fotos. Último jogador vivo. Vai, brinca. Boa! Eita, na esquerda. Ah, já foi. Caraca. Caraca, moleque. Raze, não sai explodindo tudo sozinha. Deixa um pouquinho pra mim também. Ó, escudo pesado, né? Prefiro sobreviver. Ah... Se eu comprar o Drone Curu, já não tenho como comprar a Stinger. Vamos pegar a Stinger. E aqui, deixa eu comprar. Quero explodir alguma coisa. Segura mesmo! 3 4 5 6 9 11 12 12 Ah, quase. Mas esse poderzinho do E, ele recarrega sempre, não precisa encontrar. Confuso. O Obrinho morreu. Tá. Eita, gente. É bom segurar, não? Morre, não? Não morre, viado. Se gostou. Aí, nem de exato, não morreu. Hora de evento. Vou de novo pra... Localizando. Uma galera no ar. Encontra aí. Ih. Ah, não. Droga. Agora que eu usei um poderzinho. Boa. Morreu alguém aqui agora. Oh, no pé, velho. Vai, Brin. É, não deu. Pô, tem muita gente no ar, mano. Eles estão indo lá direto. Última rodada desse tempo. Não adianta economizar. Gasta tudo. Vou fazer eco nessa. Mas vai virar já. O eco vai pro próximo turno? Mesmo se vira? Não. Ah, beleza. Vamos virar. Supremendo. Revelando a área. Cinco suprimentos. Estão aqui. É, é. Eles estão vinicentos. Granada. Chegou o raid. Decolar. Uma galera no bem. Quem é o próximo? Headshot. De precisão. Spike plantada. Três pra mim. Resta um do mundo. Na frente aí. Recarregando. Não está pronto. Isso foi só. Recarregando. Ainda não tem ninguém, né? Troca de lados. É, 0 barra 3. Já morri três vezes. Agora time. Formação. Se for junto, dá mais. Eles vão vir tudo lá de novo. Bora lá. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui. Desligou o mutilador. Aqui está fresco hoje. Hoje está até acendo no dia fresco. Vou achá-los. Vou achá-los. Revelando a arena. Pá. Desligou o arco. Recarregando. A... Recarregando. Recarregando. Te curando. Alvo morto. Recarregando. Prot classroom. Recarregando. Recarregando. Não, mais. Recarregando. Alvo morto. Deixa eu tirar um inimigo aqui. Deixe para mim. Ah... Ok... Ah, não! Realmente, eu não sei usar esse negócio do Sova... De... Deixa eu testar essa guarda... Ah, vai continuar... Já tá adquirido... Ok, bora lá... Esse que parece ser bem... Preciso, vamos ver... Lutem! Localizando! Localizando! Poxa... 65 no Gecko... Ih, tô com problema de rede... Eliminado! Caraca, vindo... Quatro, quatro, quatro... Girão abatido! Identificação, um inimigo! Morreu! Ult e pronta! Hum... Não vi onde é que tá... Ae! Boa! Boa! Ok... Hum... Comprar um pesado... Recarregando! Eu acho que vou ficar de fenta mesmo... Vou pegar... Essa... Pronto... Cadê? Larga o dedo! Chegou o Egg! Recarregando! Recarregando! Lançando o Morão! Revelando o Arya! Oi! Tô puta! Morra! Oiê! Monstro a solta! Limpando! Uh... Aí! Mora o Spike morreu! Spike no chão! Ah! Último jogador... Ha, que ótimo! Ma levou flechada! Match Point. Se ninguém tá mirando em você, você tá fazendo alguma coisa errada! Vamos ver... Ares, bora. Vamos ver o que acontece. Beleza. Vamos tentar ir para o outro lado, né? É, não foi. Não foi dessa vez, não foi dessa vez. Casta um inimigo. Opa! Esse... Mete fonte agora? Para a gente? Não. Morte súbita. Ok. Eu estou com o Spike? Não. Compra! Compra, Jonas! Espera para eu comprar. Espera para eu comprar. Espera para você. Vamos lá, vamos lá. Estou pronto. Como fez isso? Recarregando. Barreira criada. Lançando. Ai! Oxe, relaxe. Recarregando. Canka. Flanca, Flanca, Flanca! É apenas o Crime. For Ty,なた. Eu estou com as florestas. Brim, a bomba Brim Confia, porra Confia, porra Confia no seu pai, exatamente Split Caraca, 692 Pessoal joga, pessoal joga Passa de nível Partida encontrada Nem sei Vamos testar outro personagem Vamos testar Jet C da jet é a opção das brumas Ok Pra pular bem alto Ok Vamos testar com a gente Vamos testar com a gente Pro desespero do último Vamos ver, vamos ver Nível 2 Vai, nível 139 Aí tem que botar com o nível 10 Pra puxar Eu vou ser âncora Eu vou ser âncora nesse jogo Vocês não estão entendendo a minha estratégia Nem estratégia É meu jeito de ser Esse meu jeito de viver Esse meu jeito de viver Que nunca foi igual Já achei É, 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 é toda lista, né? Do iniciador, não sei Bora testar, bora testar Pô, bonito esse do Fakes Essa, essa Artesinha Todas as artesinhas da velha são bonitinhas É Deve ter que pisar em massa Massa, massa, massa Um joãozinho Um joãozinho da massa Ok Tá, bora lá Primeiro defendendo, né? Tá bom Bora lá, defendendo Tchururu Na próxima Eu preciso ir no banheiro Tá? Me lembre Me lembre Deixa eu ver se Levei hit no meu post Quem é? Uma hora ainda pra abrir o baú Ó, se alguém morrer Eu vou ficar pistola Eu quero todo mundo vivo, hein? Deixa eu ligar aqui Pera aí Tem que ter 5 segundos pra acompanhar, né? Tá Ok Como eu já sei o que comprar Tá de boa Tô defendendo, né? Hum Ah, mesmo eu não sei o que comprar Pô, que agora eu tô com outro personagem Ih, eu gastei meu dinheiro 450 Pô, diferença Tá, então acê Pera aí A gente tá defendendo, pô A gente tá defendendo, gente Lá vai Falcão Vários inimigos Ah Ah, então ótimo Víde Lá vai Falcão Inimigo no ar Recarregando Oi Ó Ó Último jogador vivo Hum Spike no chão Ah Ó Ó O Josio da massa Bora Josinho Bora Josinho Bora Josinho Concentra Essa é um inimigo Spike plantada Boa 06 Meu amor, traz meu carregador, por favor Do celular Deixa eu ver Muito obrigado Eu acho que eu vou de Buck Buck Porque você vai de 12 Porque você vai de 12 de gente Porque eu tô de 12 de gente É melhor você Você tá com a fogueira É o segundo round É sem class É frenético na verdade Ah não Boa Boa Recarregando Eu odeio dizer isso Mas é melhor a gente trabalhar em equipe Qual é o plano? É, vou mostrar Então eu podia pegar um Que fosse assim, né? O que vocês acham? É só 500 Você vai tremer de medo, homem A gente tá definendo, tá não? Lá vai, Falcão Lá vai, Falcão Ah, Caraca Spike plantada Vamos nessa Amador Resta um inimigo Agora 4 Construção Explodindo Desarmar Spike Ah, para eu desmarcar? Defusão não, defusão não Espera isso, espera isso Recarregando Agora faz defusão Pronto 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 Última rodada Antes da troca Usa tudo o que tiver A gente perde mesmo Aqui Vou testar o carinho Hum, grosso Não existe fuga Lá vai, Falcão Peguei Lá vai, Falcão Peguei Chega Recarregando Inimigo Tarde demais Eu resolvo O sinal Inimido de olho aqui Inimigo Olha a risca Vamos lá, Simi Poxa Porcaria Troca de lados Ok Então, o Goshi Com o antecedente Então, o que pula E o Eda Dash Tá bom Vai de short aí, gente Preciso de uma entrega Tac, tac E acabou meu dinheiro Acabou meu dinheiro Eu vou com essa mesmo Dessa vez Vamos plantar onde, gente? Aqui A gente vai B Vai gerar o... Beleza Bem ali Tô com você, falou? Concussão Lá vai, Maru Hora de saltar Lá vai, Falcão Que janei Lá vai, Falcão Lá vai, vamos voar Ah, qual é? Último jogador vivo Quatorze na Skye Quatorze na Skye Boa, boa, boa Não desacelera não, Jet Minhas criaturas conseguem acompanhar Então, vamos lá Pegou uma Bucky, né? Recarregando 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 Bora B de novo Partiu Tremou Cuidado Bem ali Hora de saltar Clarão Lá vai, Falcão Cuidado Cuidado Com os olhos Cegando Não, não, em droga Não tive noção Ok Deixa eu botar pra carregar o meu celular O bom é que o poderzinho Pelo menos continuou com a gente Pelo menos Avanço Avanço Entenderam Tá, comprei aqui Deixa eu ver Tá, bora de vandal Recarregando Ainda tô negativo Preciso de uma entrega Derruba eles Eu resolto Lá vai, Clara Lá vai, Clara Lá vai, Clara Enimigo no ar Lá vai, Falcão Lá vai, Falcão Peguei Olha a isca Headshot Tarde demais Resta um inimigo Inimigo no ar Tremou Tremou Aê Oi, falou o que? Não entendi não Quando a gente tiver Quando tiver uma pessoa Vamos na faca Preciso de uma entrega Ah, é mole É mole Acho desrespeitoso Bora, bora gerar o Diodin Comprou o Diodin aí Ô, gente Comprou o Diodin Preciso de uma entrega Tac, tac Arma aqui Deixa eu mostrar como se faz Arma aqui Não existe fuga Inimigo no ar Chegando Ah, droga Boa Boa Valeu, valeu Morte súbita Vejo vocês nos pontos Fui Tô com três e trezentos Bora, bora Joga sério agora Então Oi, gente Não posso comprar Não se segura Cegando Lá vai, Falcão Lá vai, Falcão Cuidado com os olhos Olha aí, Skar Atravessando Que pena Vou no banheiro Já volto rapidinho Enquanto isso Um oferecimento Aqui Tchau 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 E aí Ok, passei de nível, gente Acho que sim Equipar card Ok Equipar título Detona Ok, jogar Bonito, nível 2 Partida encontrada Pá, bora lá Deixa eu ver como é que tá live Ah, que bom, eu vim aqui agora Abra a sua janela de notificações Minha janela de notificações Ixi, será que tem problema? Não Dessa vez não Vamos te... deixa eu ver Acho que eu vou de jet mesmo Beleza, vamo nessa Agora fica na dúvida desse golpe Ok, da bruma Joga o projétil Aqui é pra subir E ali é pra correr Pra dar o dash Ah, Riella Segui I love moms Preocupante Forró toda sexta Não gostei do nome Frajol Lamarechal Ravena Winx Froschzinho Finks Sei lá Ok, vamo lá Caramba, o cara é nível 104 Preocupante Esse já fez missão Esse já fez missão Vamo lá, vamo lá Eu não entendi porque o moelho é tondo Mas tudo bem Então a gente começa atacando, tá bem E o outro time defendendo Ok Chego Então C É pra fazer o bichinho, né A gente vai por onde, gente? Bora onde, galera? Quando eu mandar Quando eu mandar Quando eu mandar Ali Torreta, bosta Lá vai, Falcão Vai aqui comigo Barra os inimigos no meio Inimigo no meio Recarregando Ok Ok Fica aí Chega até um inimigo Ok, vencemos. Eu sinto algo vindo dali. Não sei. Parece com a gente, mas é diferente. Tô na dúvida. Para de boquinha. Acho que o pessoal quer ir A de novo, então bora. Hora de mobilizar a matilha. Lá vai Falcão. Inimigo no meio. Vamos ver aqui. Lá vai Carga. Isso, até elas duas. Inimigo no ar. Tô indo. Se fica daqui. Doze a dois, beleza. O último jogador vivo. O último jogador vivo. Uau, uau, uau. Restam 30 segundos. Agora planta a Haze, planta a Haze. Fica aberta não, Haze. Porque ela tá com o Operator. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Querem dançar? Deixa que eu canto. Deixa eu ver. Vou pegar o Operator. Mas não precisa jogar. Ah, treze segundos, doze. Tô na dúvida. Bora de pé. Cumpram nossa missão. Recarregando. 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 Rota da caçada. Cinco tonelos. Não se mete comigo! Vai, vai, vai. Bloqueando a visão. Ah, droga. Agora tá com... Agora tá com o Operator. Recarregando. Peguei três. Recarregando. Agora tá com o Operator. Recarregando. Peguei três. Boa! 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 Me chama de suporte técnico de novo. Última rodada deste tempo. Vai tudo pro saco depois disso. Vamos gastar. Acabou. Bora ver. Vamos testar o Operator. Cadê... Quem é que tá com... Quem é que vai pegar? Vai por onde? Arma aqui! Lutem! Eita! Pra nada! Lá vai, Falcão! Peguei! Enemigo! Vota, Spike morreu! Spike no chão, B! Droga! Enchalando Granada Expansiva! Granada Expansiva! Um jogador vivo! É, não foi dessa vez. Cadê a Raze? Bora, Raze. Boa! Eita! Eram duas, não tinha jeito. Troca de lados. Ok, vamos lá. Essa jet não chega nem aos meus pés. Vamos ver... Acho que vou ficar aqui na... Colocando Vigia. Lá vai, Falcão! Lá vai, Falcão! Rapaz! Rapaz! Inimigo no meio. De longe! Desse jeito, conseguiu! É, não foi. O que? Boa, Sage. 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 Interrei! O que? É. 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 Estão 30 segundos. Foi bom, foi bom, foi bom. Quer poder de fogo? Já comigo. Está com basic antes, né? Vamos tentar marcha. Está zorra! Espera aí. Não foi? Não foi. Vou dizer para a vida. Na moral, você morreu! Pronto, sai. A gente está defendendo. Acalma. Estou defendendo, né? Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Match point. Lugar legal, mas não para morrer. Vamos ganhar de vez e dar o pé daqui. Tá. Não foi. Acho que vou pegar. Não foi mesmo. Você vai tremer de medo, homem. oughta. A pessoa estava no meio. A pessoa está no meio 현- 넘as para morrer. Não foi. Não se mete comigo! Não entendi onde você pode estar. Spike plantada. Eu sou o último? Agora sou. Não está aqui. Ah, que droga. Ok. Fiquei no negativo de novo. E aí? Recruta. Pronto. Vou colocar a Recruta. Negócio do agente, né? Contrato. Contrato. O contrato que eu estava fazendo mesmo era desse, né? Tá. Vamos ver o contrato. Eu não entendi o que tem que fazer, mas tudo bem. Ok. Vamos jogar. Tô nível 3 agora. Pronto. É. 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 encontrada. Olha a CBOX. Que foi onde o pessoal perdeu, não foi da da Loud. Aonde quer que forem, vou encontrá-los. Porque aqui é a Dolista, não é isso? A Reise é a Dolista. E o Phoenix e a Reina? A Reina eu acho que é. Aí eu vou com com o com o Sova, que dá pra iniciar. Ah, porra, vou passar o dedo aqui na tela. Eipa, porra. Ah, porra. Ok, ok. Ah, a CID também é nível baixo. Legal. Cipa, papai. Bolonzinha, Clancy, Ex-Dead, ok. Clipmolejo. Ok. Chururururu. Chururururu. A gente defende, tá. 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 Eita, dois contra cinco, né. Poxa. Boa. Embaixo. Muito bom, muito bom. Foi bem, foi bem, foi bem. Ouçam o vento e vão saber onde a jet deles está. Pega um shinger, bora. Tô com pouca grana, né. Juntos, Phoenix. A gente defende, tá. Tô com pouca grana. Tô com pouca grana. Spike plantado. Dardo do choque. Recarregando. Te curando. Não está pronto. Tô com pouca grana. Tô com pouca grana. Tô com pouca grana. Oh. Vamos ver. Bora de baixo. Bora de baixo. Pronto. Localizando. Inimigo no P. Bíblico, né? Rapaz, que sorte Poxa vida Bora Raze, bora Sage, bora Sage Poxa Última rodada antes da troca Ok Sem miséria com os créditos, viu? De opereito mesmo Dane-se Esqueceram o lugar deles Localizando Caramba Caramba Spike plantada Último jogador vivo Ah, que delícia Ativando o drone É, não foi Troca de lados Match point Inimigos Olhos abertos Ok, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora a gente ataca Se a gente vencer Atacar todos, né? A gente conseguir todas A gente tá ótimo Se não A gente perde Vamos pra onde? Vamos pra onde? A partida é nossa Não deles Ah, não acredito Ali Inimigo abatido Foi o primeiro da equipe Perder Segura, segura Para você Barreira criada Aí, embaixo Último jogador vivo Oh, não viu Boa 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 Ah, desarmou. Vitoria dos defensores. Ok. Para o último. Para o último. Partida encontrada. Eu acho que eu sou menos ruim com o Sova. Ah, pegou uma fade, né? Bora ver como é que vai ser agora. E se tinha a ver suporte. Eu não sei o que significa isso aqui. Ok. Bora ver, bora ver. Eu achei que pelo menos esse jogo é bem menos frenético do que aquele do vampiro que eu estava jogando. Aquele do vampiro é muito frenético. Ele é muito duro assim. Mas talvez assim, esse tipo de jogo também eu acho que ele é muito mais a cara da Purple. Acho que Dark Souls ele é menos... Deseja menos sentidos e sensores assim, expositivos, do que esse aqui. Vamos escolher, como é que o pessoal vai escolher. Duelista. Acho que é controlador, não é isso? Iniciador. Tá, iniciador já tem. Acho que eu vou de Seja então. Eita. Entendi. Então, essa aqui é a missão de área, essa aqui é a missão da semana. Entendi. Vou comprar cura, que é mais importante. Tchau. Tchau. Olha só essas colunas de basalto. Sabia que esses hexágonos se formam naturalmente? Óbvio que o curativo tá aqui. Vou pegar Ghost. E o arco de lentidão. Preciso de uma arma. Onda quebrando. Recarregando. Tá, aperta aqui. Ai, droga. Quastas, quastas. Fica aí. Pegado quastas aí. CC4 no chão. Teleporte pronto. Confiração. Quarta Spike morreu. Passar, miserável. Passar, miserável. Ah, conseguiu. Boa. Ok, escudo. Dois ovos de lentidão. Dois ovos de lentidão. Acho que vou pegar Spectre. Concentração total. Segura a onda. Seguiu. Vai, uma sentada. Recarregando. Ah, droga. Opa, o pessoal jogou bem. 50 de 50, agora eu posso comprar barreira. Oxe, é sério é? Bora! Aqui! Droga! Toma sua cola, não se mete comigo! Opa! 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 Caramba! Ele veio por trás, velho. Covardia, ele me levou pelo menos. Último jogador vivo. Me escuta, Costas. Raze está de... provavelmente está de Operator. Está vindo, Costas. Te peguei. Foi bom, foi bom, foi bom. Troca de lados. Hora de se equipar. Dá seu dinheiro tudo, sem querer. Um... Esse aqui tem três, né? Esse aqui eu vim da internet. Hora de saltar. Boa chance, meus amigos. Parede erguida. Ok. Vários alvos no C. Troca. Spike plantada. Alvo no C. Inimigo C. Azul ouro. Ainda não. Ah, droga. Perdeu. Que arma escolher agora? Hum... Que arma escolher agora? Tudo bem? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Parede erguida. É, tem. Não é. Spike no chão, ah. Spike no ar! Inimigo no ar! Apagado! Fute pronto! Ninguém pode fugir! Spike plantada! Pô, rapaz! Gasta um inimigo! Desastre evitado! Algumas minhas? Maré subindo! Match point! Já? Se eu virar sucada... Último andar! Vamos! Barreira criada! Alvo localizado no ar! Vários alvos no ar! Tem rato e tem corredor. Opa! Boa! Boa, galera! Valeu, valeu! Então, gente, essa foi a nossa livezinha da tarde do Cat Logging no Show. É um jogo gostosinho de jogar. Acho que eu vou jogar mais vezes também. Deixa eu ver... Ó, ainda tô negativo, mas tudo bem. Assistência conta, né? Tomara. Vamos ver os pontos que dão, vamos ver os pontos que dão. Liberei algum agente? Opa! Um agente grátis. Peguei um agente grátis. Espera aí. Posso habilitar algum agente. Cadê o Kayle? Aqui. Agora eu entendi. Eu tô fazendo o contrato dele, eu não tô fazendo o contrato dele. Não entendi muito bem. Mas, enfim, depois eu vou ver isso. Não vou contratar agora não, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Foi muito bacana, foi muito divertido. A gente vai ficando por aqui hoje. Abração e tchau, tchau! E aí 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 Vamos lá.